Olá, hoje eu venho com essa receita maravilhosa de sabão de limão. É álcool de 42 a 54 GL, para dar esse efeito de duas cores, maravilhoso. Curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. 1 kg de sebo, 250 gramas de álcool, 1 kg de água morna, 300 gramas de suco gelado, 140 gramas de soda. Colocar o suco gelado na bacia e adicionar a soda. Mexer até dissolver por completo. Após dissolver completamente a soda, adicionar o sebo morno, não pode estar quente. Mexer até engrossar, adicionar o álcool, aos poucos, no cantinho, olha, da bacia e vai mexendo ao mesmo tempo. Vai mudar de cor, vai acontecer umas transformações aqui no nosso sabão. Com dor de cor novamente, vai apresentar o processo de saponificação, olha, está começando a criar natinha por cima. Adicionamos 1 kg de água morna e mexendo sempre. Ele vai ficar talhado, mas tem que acontecer todo esse processo para ele ficar de duas cores. Vamos mexer para ele dissolvendo e vamos acrescentar mais 100 gramas de álcool. Mexer até dissolver por completamente. Ele não fica totalmente líquido, igual aos outros sabões, devido à concentração do álcool. Esse álcool é bem diluído, então ele dá esse efeito, porque ele não consegue dissolver toda a massa do sabão. E aí a parte líquida fica embaixo e a parte mais grossa do sabão sobe, porque ela fica mais leve. É como se fosse água e óleo, não se mistura. Olha o efeito. Essa é a hora que eu mais gosto, que é a hora do resultado. Maravilhoso. Fica bem duro. Realizar o corte do nosso sabão. Muito lindo, né, gente? Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o efeito. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!